Na propaganda, é comum o produto menos popular bater no líder de mercado por meio de publicidades comparativas. É um tipo de publicidade em que uma marca menciona deliberadamente o seu concorrente para estabelecer uma comparação. A gente já viu muito a Pepsi fazer isso, atacando sempre a Coca-Cola. Outro exemplo foi a guerra da Colgate contra a Crest nos Estados Unidos. Aqui, houve muitas propagandas de marcas mais baratas metendo o pau na Bombril. Geralmente, a marca líder não responde, porque pega mal bater em quem é menor do que você. Quem age como uma marca pequena e barata, tentando atacar a mais popular, é a Janja, mandando indiretas para Michelle e Bolsonaro. Mas com uma diferença. Enquanto as propagandas comparativas geralmente são criativas e inteligentes, os ataques da Janja estão sendo burros e tendo resultados desastrosos. Em evento com Bolsonaro na última quarta-feira, Michelle e Bolsonaro jogou a casca de banana. Aqui tem um homem talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual. Então, eu acho que se completa, né? Tem que ser assim, né, minhas amadas? A mulher é ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, né? E a Janja, burra e arrogante, atravessou a rua para pisar. Não vou te ajudar, não. Não vou ser ajudadora. Eu vou estar do seu lado, junto, lutando para a gente dar de novo o Brasil da esperança, que esse povo maravilhoso merece. Te amo. Vamos cantar? Quem lê a Bíblia como a Michelle e Bolsonaro sabe o que é a mulher ajudadora, e não confunde com pauta feminista. Mulher ajudadora não é mulher submissa. Só na cabeça da Janja, mais vazia que os comícios do Lula. Ao falar essa besteira, mais do que arrogante e invejosa, a mulher do ex-presidiário demonstra que nunca abriu uma Bíblia. A ajudadora vem do hebraico Ezer, o mesmo tipo de ajuda que Deus dá. E Janja solta uma dessas logo quando Lula está desesperado para enganar, digo, convencer o eleitorado cristão. Os cristãos se manifestaram contra a ignorância e o desrespeito da tentativa de lacração da mulher do Lula. E isso vem em péssima hora para os petistas. Esses dias mesmo, aquele pastor que fez a carta dos evangélicos para Lula não aguentou as críticas dos evangélicos e pediu para sair. Lula sabe, não é fácil fingir que é cristão sem nunca ter lido a Bíblia. Aliás, sem nunca ter lido nada no caso dele. Mas com a Janja biscoiteira do jeito que é, e falando uma besteira atrás da outra, fica ainda mais difícil. E pelo jeito, a mulher que fazia visita íntima para o Lula na prisão, agora tem um novo hobby. Ficar vigiando a Michelle e Bolsonaro para virar assunto. Nesse sentido, a Janja até que está certa. Ela nunca vai ser uma ajudadora, afinal, ela só atrapalha. E também sempre estará ao lado do Lula, afinal, ele está cada vez mais desorientado e zureta. Precisa de alguém ao lado mesmo para não deixar tropeçar no tapete, escorregar nos degraus ou trombar nos móveis. Na propaganda, quando uma marca se compara demais à líder, é porque quer ser vista como ela, tomar o lugar dela no coração do público. Janja é obcecada com Michelle e Bolsonaro, porque Michelle é aquilo que Janja nunca conseguirá ser. Primeira-dama. Janja, não importa o quanto você se compare, você sempre será um produto de segunda categoria, uma imitação barata, que o público nunca vai comprar. Tem que ser assim, né, minhas amadas? A mulher é a ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, né? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.